Esse vídeo circula pelas redes sociais. Mostra uma mulher invadindo um quarto de motel e topou lá o seu maridão e a sua amante. Oi, tudo bom? Tudo bom, amor? Quem é ela? Não, eu que te pergunto. O que você está fazendo aqui? Eu com as duas filhas em casa. Hein, amor? A mulher ainda relembra das declarações românticas do marido. Hein, amor? Paixão, que não me larga por nada, que me ama eternamente, que eu sou tudo pra você, não é? Não é, amor? Fala! A menina aqui, você, fala! O marido levanta e a mulher vai até o carro. E, em seguida, ela volta. O que você quer? O que você quer? Você fala o que você quer? Eu estou errada ainda? Está no motel com o outro e eu estou errada? O que você quer? Barraco. Barraco? Não tem barraco mais nenhum aqui, não. Tem barraco mais nenhum aqui, não. Só que eu quero que você pegue a porta da minha casa e nem do teu pé. O papo está aqui comigo, sabe por quê? Nem eu acredito. Nem eu acredito. Estão andando esportinha dessa. Esportinha dessa. Abre o peralho. Dizem que esse vídeo é antigo e não se sabe ao certo se é verdadeiro ou não. Mas, esse vídeo apresenta algumas situações duvidosas, como, por exemplo, como a esposa conseguiu entrar aí. Outra é a educação da mulher, que ainda cumprimenta a amante. Oi, tudo bom? Tudo bom, amor? Mas, e você? O que acha disso? O que você está fazendo aqui? Eu copo as duas filhas em casa. Hein, amor? Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau! Tchau!